Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Mano, e olha essa moto cara, é a primeira vez que eu vou fazer uma broja rally mano Essa é a original tá, essa aí não é adesivo que a gente colocou não, essa é a original Então ó, peço desculpa aí vocês aí pela zoada de passarinho no fundo É que eu tô em casa e minhas colopsitas estão brincando nesse momento Então, cara, vamos lá, vou contar a você aqui o que eu vou fazer nessa moto Então vai ser coisa simples, é uma moto nova né, 2020 do ano né Então a gente vai botar o transparente nas partes brilhosas né Essa alça de trás aí que tá branca né, a alça do garupa ali, onde o garupa pega Pra se segurar ali, vai ser em carbono, um carbono X, beleza? Dá o TAC, proteção de escape também, ser carbono X E também tem a frente ali do farol, também vai ser no carbono X, beleza? As rodas, ele vai envelopar em diante, sendo que a gente não vai fazer a parte do meio Beleza? Ali onde ficam os raios, a gente só vai fazer as laterais Beleza? Vocês vão ver quando a gente estiver fazendo, ok? Então o que é lá a gente tá desmontando aí A gente vai desmontar ela todinha né cara, lavar tudo direitinho Pra gente começar o envelopamento dela Beleza? Então ó, já quero que vocês deixem o like aí de vocês mano Nos ajuda bastante né O like mano, nos ajuda a crescer mais o canal E também dar mais visibilidade ao canal, tá ligado mano? Porque quanto mais você deixar o like aí Se você deixar o like em todos os vídeos Vai ter gente que vai encontrar né O nosso canal mais fácil, mais rápido Beleza? Porque aí o YouTube vai entender Que esse canal né O pessoal tá gostando e tal Então mano, seu joinha é muito importante pra esse canal Beleza? E comenta aí também Gosto de ver os comentários de vocês Se tiver uns comentários bacanas né mano Eu posso fazer um vídeo respondendo Beleza? Então, segue o vídeo E prepara pipoca que esse vídeo tá top viu Vamos embora E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se ficar aquele negócio enrugado, vai ficar bem mais difícil de você fazer acabamento E você vai precisar de esticar ele mais ainda, ok? Então o segredo é você manter essa parte de baixo aí, ó, né? Do tanque, seja em qualquer tanque, manter ele sempre retinho, beleza? Sempre esticadinho ali, né? Sem estar aquelas rugas aqui no negócio, aquelas pregas, beleza? Que aí se ficar muita ruga, você vai ser forçado a aquecer E puxar mais ainda o adesivo Aí é o que causa o quê? Voltar o adesivo, beleza? Que muita gente manda mensagem pra mim Até liga pra mim perguntando Eu tô fazendo aqui e tá voltando, amigão O que é que eu faço? A parte de baixo fica enrugada, eu estico, eu passo a espátula E ele continua enrugando É exatamente isso que eu tô mostrando aqui a vocês, gente É que vocês esticam demais o adesivo na parte de baixo aí, ó Então, o envelopamento de tanque vai depender de como você iniciar o envelopamento do tanque, beleza? Isso vai tudo pelo começo Vocês viram que a gente pegou de um lado, eu peguei do outro A gente começou a esticar lá de cima, né? E a gente não começou a esticar daqui de baixo Então, a parte de baixo, mano, eu não vou esticar mais nada, beleza? Tá bem retinho o acabamento, ok? Bem retinho mesmo Então, não vai precisar de eu esticar, né? Só, às vezes, tem casos que não precisa nem passar aquecedor mais, beleza, mano? É só pra espatular, beleza? Então, ó, show de bola, ok? Vai fazer o acabamento tranquilo, não vai precisar de fita, beleza, mano? Nem é isso Então, show de bola, ok? Já, ni tanques que tipo da 2012, titã 2012, fã 2012 ou 2010 Aqueles ali são mais cabulosos, ok? Tem naquelas laterais ali Não tem como você fazer sem esticar o material Você estica Agora, o bom seria você manter sempre É, tipo Manter sempre o adesivo O mais reto possível Na parte de baixo, tá ligado, mano? Evitar de estar esticando muito no acabamento Beleza? E estica muito no acabamento, mano É o que quebra, beleza? É o que prejudica o envelopamento de tanque Então, duas pessoas Né, mano? É melhor que uma, né? Ah, Everton, eu não tenho ninguém que me ajude Beleza, mano Aí você vai ver um jeito aí De fazer Sem esticar muito, beleza? Infelizmente Você vai ver um jeitinho aí Dá um jeito Às vezes, gente Até no posicionamento da mão Né? O envelopamento Influencia, tá ligado, mano? Então, às vezes Você posiciona a sua mão de um jeito Que não tá dando certo Mas você não percebe isso E insiste, né? Então, às vezes Tipo Manter os dedos abertos Aí Vocês vão ver Quando eu pegar no adesivo, ó Aí eu pego com os dedos juntos Às vezes eu abro os dedos, ó Pro adesivo Vou pegar Uma parte do adesivo maior Entendeu? E posicionamento da mão Mano Eu sempre Quando eu ensino aqui O pessoal aqui na loja Eu digo, ó Posiciona a tua mão assim E teus dedos Abre mais eles assim, ó E, cara E funciona pra caramba Porque Facilita bastante Né? Na área dos caras aprenderem Beleza, gente? Então, esse foi mais um vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa dica E se você quiser mais vídeo como esse Comenta agora, mano Eu quero ver Ativa de like aí Beleza? Se tiver muito, mas muito comentário Eu vou estar trazendo mais vídeos como esse E, cara Umas dicas básicas assim, beleza? Coisas mais aprofundadas A gente vai estar passando lá no curso Que em breve vai estar sendo lançado Beleza? Valeu É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau